Senhoras e senhores, gostaria de expressar a minha sincera gratidão ao excelentismo senhor Ziril Ramaphosa, presidente da África do Sul, anfitrião da Cúpula dos BRICS, pelo convite. Quero saudar o excelentismo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. O excelentismo senhor Sergei Lavrov, ministro de Estado das Relações Exteriores da Federação Russa, em nome de quem cumprimento o senhor Vladimir Putin, presidente da Federação Russa. O excelentismo senhor Narendra Modi, primeiro-ministro da República da Índia e o senhor Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Cumprimento os novos integrantes do Banco NDB, a primeira-ministra da República Popular de Bangladesh, sua excelência, Sheikah Hassina, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, sua excelência, Bin Zayed Al-Nayan, o primeiro-ministro da República Árabe do Egito, sua excelência, Mustafa Madbouli. Cumprimento também todos os novos integrantes dos países BRICS, a Argentina, a República Árabe do Egito, a Etiópia, a República Islâmica do Irã, a Arábia Saudita e os irados árabes unidos. Ao saudar sua excelência senhora António Guterres, secretário-geral da ONU, cumprimento os dignatários e líderes de organizações internacionais, ilustres participantes, funcionários governamentais dos países presentes, representantes de países africanos, acadêmicos, parceiros de desenvolvimento e membros da imprensa e dos meios de comunicação. Senhoras e senhores, os BRICS e o Banco NDB faz parte da minha história. Quando era presidenta do Brasil, tive a felicidade de sediar a Cúpula de Fortaleza em 2014, ocasião em que os líderes dos BRICS deram vida ao NDB ou o Banco dos BRICS. Agora, como presidenta do NDB, tenho oportunidade de levar adiante a visão que animou os países fundadores e materializá-la em ações concretas em prol dos BRICS e dos países do sul global. E quero falar hoje sobre a estratégica importância para o sul global do desenvolvimento do continente africano, que foi ferido ao longo da história pelo colonialismo, pela desenfreada exploração e até pela mais vergonhosa escravidão. A África é de onde viemos e este século 21 é o resgate definitivo deste continente. Por isso, é um grande prazer, como presidente do NDB, me dirigir ao BRICS África Outreach e BRICS Plus Dialogue. O mundo passa por um momento muito difícil. Vivemos uma crise de múltiplas dimensões. A combinação de grave crise climática, aumento brutal da desigualdade, baixo crescimento, protecionismo com fratura das cadeias globais de valor, conflitos geopolíticos e sanções desenfreadas. Tudo isso levando ao protecionismo e à fragmentação geopolítica. A insegurança e a instabilidade passaram a ser a regra e não a exceção, criando enormes dificuldades, mas também criando um momento de grande oportunidade para o desenvolvimento do sul global, se soubermos enfrentar os desafios. Nesse contexto, os BRICS se tornam ainda mais relevantes, uma oportunidade de modificar esse panorama. Os BRICS, os países BRICS, fazem a diferença, representam mais de 46% agora da população mundial e cerca de 35% do PIB. Em termos de paridade de poder de compra, estimas que as economias do BRICS sejam coletivamente maiores do que a economia agregada dos países do G7. A expansão dos BRICS é uma força do sul global que jamais poderá ser ignorada. Nesse sentido, as relações econômicas, sociais e culturais entre os países dos BRICS, o sul global e especificamente agora o continente africano, têm uma base histórica profunda. A África, como já disse, é o berço da humanidade e também uma parte fundamental da solução para o nosso futuro. O advento dos BRICS e o crescente aumento do protagonismo da África como ator global, suscita a esperança de novas possibilidades ao desenvolvimento do continente e do mundo. Os BRICS e os países africanos compartilham uma visão comum de uma comunidade global, social, dinâmica, inclusiva e sustentável. A legítima busca dos países africanos por agregar valor às suas riquezas vai gerar a necessária prosperidade. É urgente uma nova arquitetura financeira que canaliza os recursos necessários para explorar a infraestrutura física e digital, viabiliza a ampliação da educação, apoia o empreendedorismo. O Banco NDB, chamado também Banco dos BRICS, é parte fundamental dessa solução. Nessa empreitada, este grupo constitui um elemento estratégico que pode ampliar os resultados positivos que vêm se produzindo. Nos últimos anos, por exemplo, os BRICS expandiram seu envolvimento econômico na África. Em 2010, a parcela dos BRICS, o estoque de investimento estrangeiro direto, no continente africano, era de 4,9% do total mundial. Em 2021, chegou a 8,8% e deve e pode subir muito mais. Quanto ao comércio internacional, entre 2010 e 2022, a compra e venda de mercadorias entre os países dos BRICS e a África aumentou de 280 bilhões de dólares para 473 bilhões de dólares. Os BRICS são bons parceiros comerciais da África e têm muito espaço e oportunidades para avançar. Sabemos que, apesar desses resultados alcançados, não são poucos os desafios a superar. Um deles está relacionado, como já disse, à expansão dos mecanismos de financiamento, notadamente utilizando as moedas locais e outros instrumentos financeiros que eventualmente possam ser criados, de forma a constituir um novo sistema financeiro mais multilateral e inclusivo. Outro aspecto é permitir cada vez mais que projetos conjuntos entre vários países possam ser realizados, como é o caso dos projetos de infraestrutura de caráter interregional. Aqui, no continente africano, por exemplo, temos o maior potencial hidrelétrico não aproveitado do planeta. Trata-se da bacia hidrográfica do complexo de Inga, que pode garantir energia renovável, contínua, de base segura e módica. Este aproveitamento é três vezes o aproveitamento de Itaipu no Brasil e duas vezes de três gargantas na China, que são os dois maiores do mundo até agora. Inga é capaz de servir de lastro energético a todo um continente, porque é duas vezes, como eu disse, três gargantas e três vezes Itaipu. Vale destacar ainda que o sul global precisa buscar agregar valor às suas riquezas e ao seu manancial de sustentabilidade. E, nesse sentido, é hora também de buscarmos uma reindustrialização com novas características. Torna-se evidente a necessidade de estabelecer, portanto, um novo modelo de financiamento que promova esses projetos renováveis, eficientes e que tenham conexão com o desenvolvimento das pessoas e também dos países. Isso permitirá acelerar o rumo da integração regional, além de aprofundar as parcerias do sul global. As plataformas multilaterais, como o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Islâmico de Desenvolvimento e o NDB, por exemplo, são estratégicos, estratégicas na busca de um reequilíbrio mais justo e inclusivo da ordem financeira internacional. O NDB é o primeiro banco de desenvolvimento criado por e para economias emergentes. As prioridades do NDB estão alinhadas com a Agenda 2063 da União Africana. O NDB apoia projetos que reduzam as desigualdades sociais e de gêneros, garantam acesso ao serviço de saúde, educação e moradia e contribuam para melhorar os padrões de vida das grandes comunidades de pessoas excluídas que ainda existem nos países do sul global, na África, na Ásia e na minha América Latina. Mais uma vez, quero dizer, sinto-me profundamente honrada por ser presidenta do novo Banco de Desenvolvimento e por estar aqui na África. Estamos juntos para trabalhar pela redução das medidas de igualdades, a geração de empregos, o crescimento econômico dos países membros. E nós sabemos que desenvolvimento só tem sentido se for sustentável e inclusivo. O NDB tem o potencial de ser um líder no financiamento de projetos que abordam os desafios mais urgentes dos países do sul global aqui hoje, em especial no continente africano. Estou confiante de que juntos podemos realizar esta visão e esta missão. Muito obrigada.